Olha só, outro assunto agora em Camboriú, um homem de 43 anos foi assassinado e o cachorro dele levou um tiro no olho. Quem vai trazer as informações dessa tragédia aí é a Juliana Senne, que está ali em Itajaí. Bom dia, Juliana, boa segunda para você. Oi, Rogério, bom dia para você e para todos. Isso mesmo, essa ocorrência aconteceu no sábado à noite, no bairro Conde Vila Verde, que fica na cidade de Camboriú. A polícia militar foi acionada, ao chegar no local já encontrou esse homem de 43 anos caído no chão, ele estava já bastante machucado, levou três ciros e foi acionado o SAMU. Ele foi levado para o Hospital Ruth Cardoso, que fica em Balneário Camboriú, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O cão desse homem, que era um catador de material reciclável, ele também levou um tiro no olho e a polícia militar conseguiu levar esse animal para uma clínica veterinária da cidade e está passando aí por tratamento. Esse homem, que acabou morrendo, ele tinha 43 anos de idade, como eu lhe disse, e 14 passagens pela polícia por furto, violência doméstica e lesão corporal. A polícia diz que já tem um suspeito de ter cometido esse crime, fez rondas, mas até agora essa pessoa não foi encontrada ainda.